Música 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 São Paulo Pinheiro, um dos campeões da edição 2009 E agora o Thiago vai tentar a sorte em uma categoria acima, seu primeiro ano Fala primeiro como é que está esse seu primeiro ano E como é que ia voltar aqui onde você foi no interior do ano passado Meu primeiro ano está bom, estou satisfeito, comecei o ano não muito bem Mas agora eu dei uma engrenada, mudei o lugar de treinamento E estou pegando a confiança de novo Consegui fazer o meu primeiro pontinho profissional da TP E aqui em Brasília eu gosto muito de jogar aqui Eu tenho um suporte legal, uma família que me ajuda E gosto da academia, gosto do pessoal aí da CBT Que está sempre ajudando eu, dando uma força, os Artos, o pessoal da organização Enfim, espero ser campeão de novo, mas joguinho por joguinho Thiago, como é que é a categoria aos 18 anos, cara? É muito diferente dos 16, porque os 16 Chegou a partir do momento que você deslanchou 18 anos é mais difícil, o que muda no jogo mesmo, cara? Ah cara, mudou bastante para mim porque nos 16 anos eu joguei pouco ainda no torneio fora do Brasil Eu joguei mais com o brasileiro mesmo nos torneios aqui do Brasil 18 anos eu já fui jogar os ITFs aí E aí é o pessoal do mundo todo, o pessoal que está jogando muito bem Europeu, asiático, o próprio norte-americano mesmo Então para mim está sendo difícil Estou tentando pegar os caras, mas preciso treinar mais ainda E é isso, estou comendo a areia ainda Do seu jogo, o que você acha que precisa melhorar? Que tipo de estilo de jogo é o seu? Como é que você está lidando com isso? Eu melhorei bastante meu forehand, eu estou atacando mais, estou mais ofensivo Antes eu era muito defensivo, agora estou começando a entrar mais na quadra Preciso melhorar ainda um pouquinho meu backhand, ganhar confiança E meu jogo de rede também, precisa melhorar um pouquinho, preciso ter mais confiança na rede Minha cabeça também é muito boa, eu considero que é a minha principal arma mesmo Eu estou sempre ali no jogo, focado, fora da quadra também, procuro treinar, fazer físico, dormir cedo Essas coisas, então eu acho que isso aí é um trunfo contra os outros jogadores Que às vezes deixa escapar um pouquinho A gente vai ter aqui mais de 500 jogadores, né? E como é que é para vocês essa semana, essas duas semanas de Copa das Federações? Tanta gente reunida, às vezes do mesmo estado, todo mundo do mesmo país, confraternizando Como é que é para vocês? Eu até comentei com o meu amigo do meu treino, chama Euclides, ele está começando agora Esse ano ele está jogando os brasileiros, está indo bem Mas é o primeiro brasileirão dele, eu falei para ele que ele ia curtir bastante Porque realmente vem todo mundo, muito tenista, muita pessoa junto A academia é um lugar legal, que ainda tem um hotel, todo mundo fica aqui E eu gosto muito disso aí, eu já estou com 17 anos, então já conheço muita gente O pessoal mais novo, o pessoal da minha idade E além disso conheço os treinadores, então é legal sempre encontrar todo mundo aí Para rever os pessoal, que agora eu não estou vendo tanto por causa que estou jogando os torneios fora Mas estou curtindo bastante, estou aqui desde sexta-feira, já pude encontrar um monte de gente E ainda tem um pessoal chegando, então está sendo legal Uma pergunta, rever o final do seu jogo do ano passado, você comemora muito a hora que termina o jogo Você gosta desse negócio emocional do jogo, de entrar no jogo e a cada ponto brigar ao máximo Emocionalmente estar ali, sempre focado? Gosto, é, eu sou um cara que tem essa característica, até diminui um pouco os berros já Mas por dentro eu continuo mesmo, assim, costumo sempre estar ali vibrando com o meu treinador Quando não tem meu treinador, com os meus amigos mais próximos ali que estão torcendo para mim E, pô, eu gosto, eu sinto mais energia comigo mesmo